Passando aqui para falar do novo horário da Egrégora Quântica de Cura, que essa semana, excepcionalmente, será na sexta-feira, das 13h15 às 13h45. A partir da próxima semana, será na quinta, nesse mesmo horário, em função da nossa filha Maitê, que está chegando aí, e nós vamos precisar fazer essa adequação. Então, essa é uma oportunidade incrível para quem já participou, para quem não participou ainda, para quem tem um familiar que está precisando de uma ajuda, de um apoio, para quem tem ali o seu pet também, que está precisando de um apoio. Durante a Egrégora, acontece a emanação de energia com alta vibração, de alta frequência de cura da reprogramação quântica celular. Serão 30 minutos onde você estará recebendo em Egrégora, ou seja, um campo de energia está sendo formado. Nós vamos ler o nome de batismo de cada pessoa, sua data de nascimento, seu endereço, e aí nós vamos construindo esse campo de conexão, onde você estará recebendo essa emanação de energia que ativará a sua glândula pineal, favorecendo a ativação de um programa de alta cura. Toda a inteligência de alta cura do seu corpo é ativada, promovendo relaxamento, supressão de pensamentos ansiosos, depressivos, de negatividade, você se conectando a essa inteligência, ativando o seu sistema imune. Se você estiver aí no Instagram, é só você comentar, é Egrégora, tá? Se você estiver no WhatsApp, é só clicar no Limpe, garanta a sua vaga, e quem sabe, dê um presente a uma pessoa que você ama.